Açaí de Codajás recebeu registro da centésima vigésima segunda indicação geográfica concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O novo título na categoria indicação de procedência vai para a região no Amazonas que ficou conhecida como Centro de Extração e Produção de Açaí. Na prática, o selo conquistado após quatro anos de trabalho em parceria com o SEBRAE e outras organizações é um reconhecimento oficial de indicação de procedência concedida à região que se tornou conhecida por ter funções características únicas nesse açaí. O município de Codajás é denominado culturalmente como terra do açaí. A região possui vegetação e clima favorável à produção, estando na lista dos maiores mercados internacionais do fruto.